Alguns cães têm o hábito de comer as próprias fezes. Isso pode parecer estranho, mas é um comportamento adquirido com as mães quando eles são filhotes. Normalmente, essa situação é causada por problemas fisiológicos. Desnutrição, verminose e desbalanceamento nutricional podem ser os diagnósticos. Portanto, a primeira coisa é levá-la ao veterinário. Descartados os problemas físicos, talvez ele precise de coisas mais atraentes para brincar. Então clique aqui que eu ensino a fazer um brinquedo super legal para o seu amigo. Também é importante fazer festa quando ele fizer cocô e limpar sem que ele veja. Assim ele não associa as fezes a algo negativo e não vai tentar sumir com elas a próxima vez que defecar.